Obviamente o Atlético é favorito para ficar com essa vaga de finalista. Mas não significa que o Internacional deva desistir de jogar a toalha antes da partida decisiva que vai acontecer lá em Belo Horizonte. Pelo que aconteceu no Beira Rio, o Internacional poderá voltar de Belo Horizonte, classificado, fazer o score que precisa. Mas basta que, primeiro, dê uma fortalecida na defesa. Não jogue com o Alan Costa, ponha para jogar o Hernando ou o Paulão e coloque o Vitinho na frente para ter alguém com chance de colocar a bola para dentro. O Inter poderia ter feito uma goleada histórica contra o Atlético no Beira Rio e não o fez por falta de finalizadores. Então, acho que o Inter pode, sim, ficar com essa vaga. O jogo, por ser em Belo Horizonte, não significa muita coisa. Agora, não sei se o Inter quer. Vai depender, primeiro, da situação do Inter no Campeonato Brasileiro. Aí o Inter vai querer mais ou menos esta vaga de finalista da Copa do Brasil.